Bateu saudade, lembrei do tempo que a gente se amou Era verdade, eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo, porque você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo, o mesmo que você ou muito mais Quer ver se mãe filha é o que? Eu nasci, descei, volta logo pra mim Me arrependi de tudo pra ouvir Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz sombrem Eu não encontro a saída De você me libertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz sombrem Eu não encontro a saída De você me libertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar Bateu saudade Bateu saudade, lembrei do tempo que a gente se amou Seu amor, era verdade Eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo, porque você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo O mesmo que você Ou muito mais Eu não sei Esquecer Volta logo, volta logo, ué Volta logo na mim Me arrependi de tudo Quem tá apaixonado Quem tá apaixonado, canta assim, ó Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz sombrem Eu não encontro a saída De você me libertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar Ainda gosto de você Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz sombrem Eu não encontro a saída De você me libertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar Ainda gosto de você Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você Ainda gosto de você O seu amor me faz sombrem Eu não encontro a saída De você me libertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar Vivas, 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 vivas Eu não deixo na galera